Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Se você é brasileiro e já foi pra China, com certeza você já ouviu pelo menos uma dessas frases depois que voltou pro Brasil. O brasileiro é um povo curioso e a gente sabe que pergunta mesmo. Só que sempre vai ter aquele amigo ou parente chato, mais chato, que vai fazer aquelas perguntas que você vai ficar se perguntando. Da onde que ele tirou isso? E hoje é exatamente isso que a gente vai falar. Das 16 frases mais ouvidas por quem já morou na China. Aí você chega pro seu conhecido e fala Eu morei na China. Sabe o que ele te pergunta? Ah, então você fala japonês? Não, cara. Na China fala chinês, não é japonês não. Ah, tá. É porque pra mim é tudo a mesma coisa. Gente, o computador desse cara não tem Google, só pode. Se você pensa, ou melhor, pensava, sim, que China e japonês eram a mesma coisa, não passe mais essa vergonha. Segunda coisa. Ah, é porque eu morei na China. Então fala alguma coisa em chinês pra gente ouvir. Agora aqui tá a questão. Não importa se eu for falar uma frase curtinha como Ni Hao, ou uma frase mais longa como Esse cara vai virar pra você com toda a cara de pau e vai falar assim Ah, você tá me xingando? Gente, me poupe. O cara pede pra ouvir e já tá na ponta da língua a frase. Ela tá me xingando. Terceira frase que eu mais ouço. Como é que eu falo eu te amo em chinês? Bom, pra matar sua curiosidade, é bem assim. Uó. Ai, Ni. Aí o cara vem e te explica porque que ele quer saber. Ah, é porque eu vou falar pra minha namorada hoje à noite. Tá bom. Mais uma pergunta que me fazem muito. Você já comeu escorpião? Não. Não, eu nunca comi escorpião. E pra aqueles que vivem perguntando se chinês vive de escorpião, cachorro e barata, eu vou explicar uma vez pra vocês entenderem bem, pra tirar essa dúvida e pra vocês não ficarem mais... É. Chinês, na maioria das vezes, come comida normal igual brasileiro. Ele vai comer arroz, ele vai comer carne de boi, ele vai comer porco, peixe, ele vai comer leicumes, verduras e etc. Só que algumas décadas atrás existia um período na China onde o povo passou muita fome. Então isso fez com que eles tivessem que comer mais coisas. E aí foi que eles perceberam que várias coisas eram comestíveis, digamos assim. Só que muitas dessas coisas, cachorro, escorpião, barata, larva, não é uma comida do dia a dia. É igual um brasileiro que come e tá na jura. Muita gente vai achar nojento, só que ele gosta, então deixa ele comer. E aí o que que acontece? O estrangeiro chega lá na China e fala assim, eu vou experimentar carne de cachorro. Eu vou experimentar escorpião. Aí o chinês, que não é besta, ele vai e cria uma feira só pra você experimentar essas coisas. Cheio de iguarias e aquelas coisas, né? Pela minha cara, você já consegue entender. Aí o que acontece? O estrangeiro vai lá nessa feira, tira umas fotos, come umas coisas, posta no Facebook. Ah, porque eu comi isso, comi aquilo na minha viagem pra China. Gente, mas nem o próprio chinês come. É minoria. Muitas vezes numa região, festival, tem aquele festival do cachorro, né? Eles comem cachorro. Tem outra região que eles comem, sei lá, cavalo marinho. Tem outra região que eles comem cérebro de alguma coisa específica. Então não é que num jantar, no dia a dia, eles vão estar comendo cachorro, vão estar comendo escorpião. Então é uma coisa bem atípica. Então o estrangeiro, ele tem uma ideia errada sobre isso. Aí vem o cara e te pergunta. Como que é lá na China? Ah, como que é o quê? Como que é lá na China? Como que é as coisas? Você quer que eu te explique aqui 5 mil anos de história? Não, só quero saber como é que é mesmo, como é que é. Aí tem aquele outro, que você chega pra ele e fala assim. Ah, eu morei na China. Sério? Sério que você morou na China? Gente, ela morou na China, ela morou na China. Aí você tem que explicar pro cara que é sério mesmo. Porque parece que pra ele, morou na China, é igual ter morado em Marte. Aí tem gente que chega e pergunta assim. Ah, morou na China, né? É tudo muito barato lá, né? Aí pra você explicar isso aí, é complicado. Porque muitos brasileiros acham que você vai chegar na China e vai ser assim, a terra do xingling. Você vai comprar tudo por 50 centavos, 1 real, que você vai sair de lá com malas e malas de coisas que você quase pegou de graça. Mas não é bem assim. O chinês em si, ele gosta de coisa de qualidade. Ele gosta de coisas caras pra ele mostrar pros amigos que ele tem dinheiro. Mas resumindo, na China, existe tudo em qualquer preço. Existe aquilo no preço mais baratinho, que é o xingling. Existe um pouco mais mediano. Existe o caro. E existe o muuuito caro. Aí existe aquele que chega e fala assim. Ah, é? Você mora na China? Você volta pra China de vez em quando? Da próxima vez me traz alguma coisa de lá? Claro, claro. Só o que me faltava. Mais um. Aí tem outro tipo de pessoa que pergunta assim. E o que que vocês comem lá? Comida. Pra vocês entenderem melhor, vamos lá. O chinês, ele come arroz no almoço, na janta e às vezes no café da manhã. E às vezes ele come macarrão. A massa chinesa. Pra acompanhar o arroz, sempre vai ter, no mínimo, uma carne, um legume, talvez uma verdura. E muitas das vezes, uma sopa. E como eu já expliquei antes, cachorro, gafanhão, outras coisas, não faz parte do cardápio do dia a dia. Então é até bem normal. Não é difícil comer a comida chinesa. A não ser que ela esteja apimentada com tempero que você não esteja acostumado. Mas em geral, a comida deles é gostosa. O que varia mais é o tempero que eles usam. Eles gostam de usar bastante tempero. Eles gostam de refogar bastante a comida. Ao invés de fazer um pedaço de carne assado ou grelhado, o que seja. Eles preferem cortar bem pequenininho e dar uma refogada naquela panelona, a wok. Por isso que a comida deles é feita tão rápido e ela é bem oleosa. Por isso que eles sempre estão tomando um chazinho lá pra dar aquela emagrecidazinha. Aí tem aquele tipo de gente que é curiosa pra saber quantas horas demora pra gente chegar lá. Ah, são quantas horas de voo até a China. Quando a gente foi pra China, um dos trajetos que nós fizemos foi. De Belo Horizonte, você pega um avião pra São Paulo. De São Paulo, você pega um avião pra Paris. De Paris, você pega um avião pra Hong Kong. De Hong Kong, a gente pegava uma balsa de 40 minutos até chegar em Macau. Em Macau, você atravessa a fronteira com todas aquelas 15 malas de uma vez só. Aí você chega em Juhai. De Juhai, você vai pegar um ônibus de 2 horas até Cantão. E de Cantão, você vai pegar um trem de 24 horas até Comim. Chegando na estação de trem de Comim, você pega mais um avião de 30 minutos até a sua casa. Esse era o trajeto que a gente fazia. Claro, se você quiser pegar um avião direto pra sua cidade, é muito mais prático. Mas com 5 pessoas e 15 volumes de mágoa, mais tiracol, é um pouquinho complicado. E tem aquela outra pergunta também. São quantas horas de fuso horário? Se você não considerar o horário de verão, são 11 horas do horário de Brasília. Você vira e fala pra pessoa. Eu morei na China. Ah, é mesmo? Na China, que legal. Eu também falo mandarim, ó. Xão, xin, xão, xin, xão. Aham. Mais uma pergunta que me fazem muito. Eu considero essa até uma pergunta inteligente. O governo censura um e-mail de vocês? Aí eu tenho que explicar que sim, que existe aquela firewall chinesa que o governo tá ali tomando conta dos seus, né? Digamos assim. E como que você acessa o YouTube na China? Acessa através de um VPN. O que é um VPN? Você vai estar usando o seu computador lá na China e para o governo, para a rede. É como se você estivesse usando a internet de fora. Então, é difícil, não é impossível. É difícil detectar que você está usando de dentro da China, então você está fora do radar. Mais uma pergunta que me fazem muito. Talvez não tanto hoje em dia. Alguns anos atrás. Quanto é um iPhone na China? Mais um querendo que eu traga coisa. Ah, eu não sei não. Eu não gosto de iPhone. E se a gente trouxesse alguma coisa de lá para vender aqui? É. É. Sabia. A gente pode, né? A gente pode pensar sobre isso, conversar. Não que seja uma má ideia. Na verdade, é uma ideia muito boa. Só que o que muitas pessoas não levam em consideração é a burocracia para você trazer alguma coisa de fora aqui para o Brasil. Talvez realmente seja muito barato você comprar de fora, até o transporte. Só que chegando aqui, é imposto disso, daquilo, 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 outro. E sai mais caro do que comprar aqui no Brasil. Por isso que não é tão simples quanto parece. Bom, espero que você tenha se divertido nesse vídeo. Não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Se você estiver assistindo pelo Facebook, entra lá no YouTube. Se inscreve no canal Dominando o Mandarim. Para você não perder nenhum vídeo. E até mais. Seja em dia. Se inscreve no canal.